E vamos pra mais um capítulo. Lino diz a Ariadna que sabe que ela tem algo que o compromete e o quer de volta. A Ariadna paga de doida e diz que não sabe do que ele está falando. Lino debocha dela e diz que todas as mulheres gostam de se fazer de tontas e que vai ter que adiantar os seus planos e manda ela ligar a câmera do seu celular. A Ariadna fica surpresa ao ver Álvaro vivo. Lino manda Álvaro falar algo para que ela veja que ele não está morto. Álvaro diz que a ama e que ela não faça nada que Lino peça. Lino diz a Ariadna que se ela não entregar o cartão de memória, Álvaro vai morrer. A Ariadna pergunta onde ela pode encontrá-lo e Lino manda ela ir no mesmo lugar onde ele tentou pegá-la e quase ela foi dele. Lino diz a Álvaro que o deixou vivo somente para atrair a Ariadna. Quem é esperto é ele. Lino consegue pegar a Ariadna. Ela pede para que ele os deixe livre e que ele pode fugir, que eles não irão dizer nada. Lino manda ela calar a boca e diz que eles irão jogar, que ele será o gato e ela o rato. E Álvaro vai ficar só olhando e depois irá matá-lo. Que essa será sua última vez porque o gato se cansou de jogar e que depois de pegar a Ariadna também irá matá-la. Porque agora é um jogo novo. E quem sabe depois pegará a Bárbara também. Lino deixa a porta aberta para que a Ariadna possa fugir. Mas ela se assusta com o tiro que ele dá e corre na direção de Álvaro. Lino pega seu lencinho do Boa Noite Cinderela e quando chega em Ariadna, ela dá um chute em cheio nele. E cambaleando de tão tonta, ela consegue dar uma paulada nele antes que ele atire em Álvaro. E com muito esforço, quase dormindo, consegue pegar as chaves para ajudar a assaltar Álvaro. Quando Álvaro consegue se soltar e pegar ela, Lino dá um tiro que acerta seu braço. Mesmo assim, Álvaro, na sua frente sem muito esforço, consegue levá-la até o carro. E Lino, no passo da tartaruga, deixa eles escaparem. O cara de pau do Lino liga para Bárbara e ela pergunta aonde ele está. Ele diz que já está indo para casa. Mas Bárbara diz que está de saída, que está indo com o comandante resolver algo. O safadão pede que ela não esqueça que ele sempre a levará em seu coração. Bárbara fica sem entender e pergunta por que isso agora. Bárbara diz que pode ser que ela escute coisas dele que não é verdade e que às vezes um inocente paga por coisas que não fez. É para rir ou para chorar? Bicho pilantra. O comandante leva Bárbara até o hospital e ela pergunta a Ariadna o que aconteceu e acaba reencontrando com Álvaro. Bárbara se emociona ao ver Álvaro vivo. Ela também abraça a Ariadna e pergunta quem é o inimigo que fez isso com Álvaro. A Ariadna diz que foi Lino, simples assim. E o comandante confirma e diz que a polícia já está o procurando. Bárbara fica abalada e diz que não pode suportar isso. Mas vai. Eduardo, desesperado, manda a mensagem para Bárbara e diz que se ela não o ajudar, ele irá se matar. Ao ouvir a mensagem, Bárbara fica abalada. Ariadna, Gene e Daphne perguntam se aconteceu alguma coisa. Bárbara diz que a vida não está lhe dando nenhum momento de paz. E que tudo o que ela está passando, ela merece, por ter sido soberba, grosseira e por ter sido uma mula com todas. Faltou a mentirosa, a passadura de pano, mas outras coisinhas. E agora está pagando o dobro. E que as mulheres de antigamente ensinavam que se deveriam perdoar, mas não esquecer. E que nunca ensinaram a pedir perdão para outras mulheres. E que para ela não é fácil deixar o passado e a culpa. Ariadna, Gemma e Daphne diz que elas irão apoiá-la e as quatro se abraçam. No final tudo é flores. O comandante diz a Álvaro e a Gael que tem informações que Lino esteve em um aeroporto e comprou uma passagem para Cancun. E que viajou há pouco tempo. Álvaro diz que o desgraçado conseguiu escapar. Mas o comandante diz que pelo menos sabe para onde ele foi. E pede que Álvaro o acompanhe até a delegacia. Enquanto isso, Lino recorda esse momento em que ele foi até o aeroporto, comprou as passagens, mas não viajou. E no momento em que ele ligou para se despedir de Bárbara. No dia em que ela saiu com o comandante. Ele aproveitou e entrou na casa dela. E está escondido na casinha que ele queimou. Babado! Bárbara diz ao advogado de Ariadna que fica muito feliz de ficar com a guarda de Tadeu. E pergunta se é só provisória. O advogado diz que somente até Ariadna conseguir a custódia definitiva. Tadeu ao ver Bárbara acha estranho e pergunta para que ela foi. Bárbara diz que estava com saudades e que foi para levá-lo até seu tio Álvaro. Tadeu diz que Álvaro tinha prometido que ele é que iria pegá-lo. Bárbara diz que foi pegá-lo porque Álvaro iria demorar e seria melhor ele ir com ela. Ou se ele quisesse, poderá ficar esperando até que Álvaro chegue. Tadeu diz que gosta muito dela. Emocionada, Bárbara pede um abraço e Tadeu diz que é melhor não. De repente chega Álvaro e Tadeu fica todo feliz e diz que ele cumpriu com sua promessa. Álvaro também pede um abraço e Tadeu diz que para demonstrar que se gosta de alguém não precisa de abraços. A Ariadna fica toda feliz ao encontrar com Tadeu e ele deixa ela abraçá-lo, mas bem rapidinho. A Ariadna pergunta a Álvaro como ele conseguiu a custódia de Tadeu e Álvaro diz que não foi ele. Foi tudo graças a suas super mamis e seu advogado. A Ariadna diz que precisa agradecer a Bárbara pessoalmente e convida Tadeu para passar uns dias com sua avó porque ela está triste e agradece a Álvaro por tê-la ajudado. Enquanto isso, no jardim, Gael conta para Daphne e Bárbara que já tem que voltar para Miami e que não está muito feliz. Bárbara diz que se ele não está feliz, talvez porque o emprego não seja para ele, mas diz que não quer se meter. Enquanto isso, escondido na casinha queimada, o psicopata do Lino os observa de longe já tramando a sua vingança. Babado! E aí